Muito bem-vindos a mais um vídeo de rumores aqui no MTL. Isto depois de ontem, termos visto quais são os 5 jogadores mais bem preparados para saltar para um dos 3 grandes. Aconselho a ver a quem ainda não o fez. Mas hoje vamos prestar atenção ao Sporting e à negociação feita com o Futebol Clube do Porto que envolveu Marco Cruz e 22 milhões de euros, onde Rodrigo Fernandes também está envolvido no processo. Pela luz, sabe-se que o Atlético de Madrid esteve a observar o último jogo dos encarnados. A visita do Benfica ao renovado estádio do Vizela suscitou a curiosidade de vários clubes europeus certamente interessados em observar potenciais reforços para o Mercado de Janeiro ou já para a próxima temporada. Um deles foi o Atlético de Madrid que teve como principal objetivo ver em ação o uruguaio Darwin Núñez que foi titular e jogou na frente de ataque dos encarnados ao lado de Yaremchuk e Rafa. Ainda anteontem, a imprensa espanhola apontou também o internacional uruguaio como alvo do AC Milan para substituir Zlatan Ibrahimovic. Até agora e oficial, nada chegou à Assad encarnada. O Sporting garantiu a contratação de Abdul Fatoua Ishako, apontado como prodígio do Gana, segundo revelou o empresário Prince Omar, que refere a um acordo válido por três anos, mas a partir de janeiro de 2022, uma vez que o jovem avançado tem apenas de sete anos. O representante dos jogadores esclareceu o acordo com o Sporting no decorrer de uma entrevista à Pure FM, a propósito de um alegado interesse do Liverpool no jovem avançado. Segundo o Prince Omar, o acordo com os Leões está definido, mas agora quer encontrar uma equipa onde o jovem avançado possa manter a forma, até porque, entretanto, pode ser chamado à seleção principal do Gana. Ishako, estrela proeminente do Steadfast, já esteve em destaque nos últimos dois jogos do Gana, há poucos dias, ambos frentes ao Zimbábue, relativos à qualificação para o Mundial de 2022. Ele que se estreou pela seleção principal do Gana, precisamente no primeiro jogo, o Zimbábue, isto já depois de ter sido considerado como o melhor jogador da taça das nações africanas de sub-20. O Sporting pagou 2 milhões de euros pelo empréstimo do espanhol Pablo Sarabia, o extremo mudou-se de Paris para Lisboa no último dia do mercado e o negócio custou, então, numa cifra de 2 milhões de euros aos cofres leoninos. A verdade é que também Ruben Vinagre e João Virgínia chegaram ao alvalado por empréstimo. O Sporting tem a opção de compra dos dois jogadores, apenas de 50% do passe, no caso do ala esquerdo, mas os valores não foram revelados. Está confirmado que a União de Leiria terá Bino Maçãs como o novo comandante da sua equipa principal. O treinador de 48 anos chega assim a Leiria para colmatar a saída de Filipe Cândido, que assumiu o comando da Bessade e conseguiu um empate no Bessa, com o seu primeiro jogo. Bino Maçãs, que assistiu ao jogo de domingo do União de Leiria frente ao Oriental Dragon, regressa assim ao ativo. Ainda na Liga 13, Acácio Santos deixou o comando técnico do União de Santarém. O treinador de 41 anos deixa o carro que ocupava desde a temporada passada e que terminou com uma impecável ascensão do clube do Campeonato de Portugal à nova prova do calendário nacional, a Liga 3. Lá fora, o Wolfsburg, uma das surpresas da última edição da Bundesliga e atual nono classificado do Campeonato Alemão, anunciou no último domingo, que chegou a acordo com o treinador holandês Marco van Bommel para o final da ligação entre as duas partes. Ainda pela Alemanha, o Borussia Dortmund quer contratar Job Bellingham, o irmão de Jude Bellingham, atualmente no Sinal e Duna Park e uma das estrelas do conjunto às ordens de Marco Rose, segundo avança ao diário alemão The Build. Job Bellingham, de apenas de 6 anos, está na Academia do Birmingham e joga como extremo direito. A transição do juvenis para o sub-18 sucedeu esta época, sendo que o jovem já teve até a oportunidade de estrear pela equipa sub-23. Nos jogos disputados na sua categoria, conta já com 5 encontros realizados e 3 golos apontados. Bomba em Itália, André Bellotti vai ser um jogador livre no final da temporada. Há poucos meses de terminar o contrato com o Torino, O goleador transalpino não vai renovar. Quem anunciou foi o seu técnico Ivan Juric. Ainda falta pouco mais de dois meses para o início do mercado de inverno, mas o Bayern já vai preparando mexidas na sua equipa. A formação bávara colocou o extremo francês Kingsley Coman no mercado por não chegar a acordo com o mesmo quanto à renovação de contrato e já tem dois possíveis sucessores na mira. Segundo avança ao diário desportivo espanhol, A formação alemã tem vindo a negociar nos últimos tempos a renovação do contrato do extremo gaulês, que termina em 2023, mas não foi possível chegar a acordo. O jogador de 25 anos pede entre 15 a 16 milhões de euros por temporada e o Bayern está relutando a dar esses valores, pelo que terá optado por colocá-lo mesmo no mercado. Os campeões alemães valorizam a qualidade de Coman, mas preferem vender o jogador antes do seu contrato terminar e por valores possivelmente um pouco abaixo do desejado do que podê-lo deixar sair a custo zero no final do contrato, como aconteceu recentemente, por exemplo, com David Alaba. Perante a forte possibilidade de Coman abandonar a Baviera, o Bayern já começou a pensar na sua sucessão e tem para já dois nomes em cima da mesa. O primeiro é de Anthony, o extremo brasileiro de 21 anos que tem vindo a brilhar ao serviço do Ajax, e o outro é de Karim Adeyemi, o jovem avançado de 19 anos alemão que tem vindo a crescer e ganhar nome. Tem 14 golos em 18 jogos esta época nos austríacos do Red Bull Salzburgo. Xavier Nandes, treinador do Alçado do Catar, atualmente líder do campeonato local, deu uma entrevista ao portal espanhol 20 Minutes, onde abordou vários temas do passado, presente e futuro, enquanto profissional ligado ao futebol. Treinador principal há três anos, Xavi, começa por mostrar-se muito orgulhoso de treinar o Alçado, clube no qual pensa ganhar títulos e competir pela Liga dos Campeões da Ásia, antes de se ter referido ao objetivo futuro, que para os seus seguidores não é propriamente uma novidade. A minha ideia é treinar o Barcelona, nunca o escondi, é o meu objetivo e o meu sonho. Foi ele que garantiu, antes de depositar esperanças, na realização do próximo Mundial no país onde vive e treina. Já o disse muitas vezes, será um Mundial histórico? As pessoas vão se surpreender. Em primeiro lugar, por como é o país, como é o Catar e depois pela infraestrutura. É um país totalmente novo, no que se está a preparar para albergar este Mundial durante mais de 10 anos. Por Itália, dar conta de que Alberto Gilardino foi demitido do comando técnico do Siena. Já Mark Overmars está em conversações com o Newcastle para se tornar no novo diretor para o futebol dos Magpies, de acordo com o Sunday Mirror. Atualmente, o antigo internacional holandês assume funções de diretor desportivo do Ajax de Amsterdão. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.